Tá de salto e maquiagem, eu admiro na paisagem, e a van trouxe aquele de verdade, pra nóis vem ficar suave, sem pressão. Mineiro Multimarcas. DJ Rosério Oliveira. Diego Gomes é o nome dele, 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 oi DJ Lipta. Cê tá no cacete, cê tá no cacete, cê tá no cacete, cê tá no cacete. Vem com a goma, fede na macete. Vem com a goma, fede na macete. Tá de salto e maquiagem, eu admiro na paisagem, e a van trouxe aquele de verdade, pra nóis Vem ficar suave, bem sem pressão. Mineiro Multimarcas. Da EJ, Rogério Oliveira. Calma, calma, Diego Gomes é o nome dele, 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 Oh, oh, oi DJ Lipta. Cê tá no cacete, cê tá no cacete. Vem com a goma, fede na macete. Cê tá no cacete, cê tá no cacete. Vem com a goma, fede na macete. Vem com a goma, fede na macete. Vem com a goma, fede na macete. Tchau, tchau.